Fala galera, beleza? Beleza? Marcel aqui do canal CryptoBR trazendo pra vocês mais um vídeo e pessoal, vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar criptomedas de graça aqui, beleza? E nesse vídeo aqui, vou estar trazendo pra vocês 4 airdrops, 4 opções pra vocês estarem ganhando dinheiro aqui 4 não, verdade, na verdade é 5, por quê? Vocês vão entender qual que é... Ah, é o truque desse site aqui, vamos supor, vocês têm 5 opções de estar ganhando dinheiro nesse site aqui Uma é 100% garantida, beleza? E as demais é airdrop Airdrop, vocês sabem que airdrop é lançado, é estipulado um valor X de moeda pra distribuição É estipulado um valor X sobre aquele token que vai ser lançado Só que o airdrop, nós nunca temos 100% de certeza se vai ser distribuído totalmente as moedas Ou se vai ser distribuído naquele valor, beleza? Mais uma dessas opções aqui é certeza que vocês vão ganhar, beleza? É só seguir o passo a passo que vocês ganham, beleza? Então, bora lá então Ó pessoal, esse airdrop aqui, essa opção da esquerda é um airdrop Ele vai te dar 4 opções pra vocês estarem ganhando, beleza? E as 4 moedas que eles vão estar fazendo nesse evento aqui, as 4 já são listadas, beleza? As 4 já existem, já são listadas, vocês podem ver na CoinMarketCap Tá vendo o valor da moeda, tudo, etc e tal E das plataformas de confiança, beleza? Tô falando pra vocês aqui pessoal, mas fazia tempo que eu não gravava sobre a Zygar, beleza? Mas tô falando pra vocês da Zygar aqui Ela tá com umas promoções legais aqui, muito, muito top Pra quem conhece a Zygar de muito tempo atrás aí, sabe que a Zygar paga Só não paga quem? Quem tenta burlar o sistema Então não tente burlar o sistema pessoal Não faça 1, 2, 3, 4 contas Use não sei o que Se fizer, eles vão pegar Eles vão pegar e vai dar banho E você não vai receber Então, faça honestamente Faça com a sua conta, beleza? Que você vai estar recebendo, beleza? Não tente burlar o sistema Pessoal, é o seguinte Eles estão com essas 4 promoções Essa aqui não vai pagar nada Que é outra zero aqui, beleza? Vocês podem fazer a promoção da Brave Pode fazer a promoção da BitTru BitTru, né? Que eu já gravei pra vocês tempo atrás também Vocês podem fazer aqui também o airdrop da Civic E pode fazer também a... Aqui desse aplicativo da SwissBorg aqui, beleza? Todas essas 4 promoções que vocês vão estar ganhando, ok? Olha aqui Na Brave tem 469 vagas Dá pra bastante gente participar ainda Na BitTru, 430 vagas Na Civic, 394 vagas E na SwissBorg Acho que é assim que fala, sei lá Não sei falar essa palavra É, SwissBorg, sei lá, sim É, 738 vagas Tem vagas pra todo mundo Então corre fazer E ó, aqui tá aqui também, pessoal Além das vagas Vocês tem que prestar atenção no término aqui, ó Brave vai terminar dia 3 do 10 A BitTru, 30 do 9, beleza? É, a Civic, 14 do 9 Então corre porque tá acabando também E é isso Não vou nem tentar falar esse nome aqui SwissBorg aqui 15 do 9 Então corre lá, corre lá Pessoal, é o seguinte Os tokens Da Brave É o token BAT, ok? Ele tá listado no CoinMarketCap Tem o valor aqui Já, ó Valorização de 1,98 no dia Beleza? BitTru Não tem exatamente o token aqui Mas é um token nativo de dentro da BitTru BitTru é um exchange muito grande É, eu já mostrei pra vocês no vídeo aí Beleza? Eles estão lançando esse token Que vai dar muito bom Então é bom vocês ganharem esse token E já guardar lá O token da CVC Que é o Civic, ok? Ele tem um valor aqui, ó De 0,15 centavos de reais Teve uma valorização de 0,92 centavos 92%, beleza? E o SwissBorg Não quero nem falar mais esse nome aqui Ele também tá na CoinMarketCap Que é o token CHSB, ok? Ele tem um valor de 0,39 centavos E teve uma desvalorização de 11% Mas não quer dizer que é um token ruim Porque os tokens oscilam muito, beleza? Então todos os tokens que eu tô falando pra vocês aqui Já existem, já estão listados Tudo e tem valor, beleza? Para participar Vocês vão clicar aqui, ó Participar dessa campanha Beleza? E tá falando aqui Vai tá explicando tudo, pessoal Passo a passo E por que que eu falei que É bom vocês participarem disso aqui? Vamos supor Supor Que tal o airdrop não pague? Não dá nada Por que que não dá nada? Porque quem vai pagar Pelo menos Pelo menos O dash aqui, ó Ganhe dash Pelo menos o dash Você vai tá ganhando Por tá fazendo essa Essa airdrop aqui Se o airdrop Vamos supor Do Brave não pagar Se o airdrop Da Bitrui não pagar Se o airdrop Da Civic não pagar Se o airdrop Da Swissborg não pagar Não dá nada Pelo menos vocês vão ganham Dash, beleza? Então aqui, ó Vocês vão ganhar dash Só por tá fazendo essa promoção aqui E além de que vocês vão tá conhecendo Um airdrop Que vocês podem tá indicando Pra mais e mais amigos Quanto mais amigos vocês indicar Mais vocês ganham, beleza? Então aqui vai tá explicando Pra vocês passo a passo Aqui, ó Faça o download do Brave Abilite as recompensas do Brave Indique o navegador Cada amigo que você indicar No Brave Você tá ganhando Dois dólares, beleza? Pra você tá recebendo Esse dinheiro E tá podendo sacar Você tem que fazer uma conta Aqui, ó Precisa abrir uma conta Na Uphold, beleza? Vocês tem que fazer isso aqui Pra tá recebendo Esse airdrop Beleza? E tá falando aqui, ó Data de pagamento Dia 10 do 10 Faltam aqui, ó 466 usuários E, ó Total a ser distribuído, pessoal Só de você fazer isso aqui Você vai tá ganhando 0.0025 de Dash, pessoal Independente se O airdrop da Brave pagar Ou não Independente Vocês recebem Esse 0.0025, beleza? Ou seja É garantido Receber dinheiro Com esse airdrop Aqui da Da Zygar, beleza? Outro Vocês podem clicar E participar aqui E fazer todas as etapas Fechou? Vou clicar em cancelar aqui O airdrop da Bitru Vamos clicar em participar Desta campanha aqui E aqui fala aqui, ó Ganhe Dash Por se cadastrar E verificar a documentação Na Exchange Bitru Beleza? Ganhe BTE BFT Por compartilhar As publicações Então você vai fazer Uma conta na Bitru Você vai ter que fazer A ativação do 2FA E mandar o KYC Beleza? Ó Os pagamentos de Dash Só serão realizados Para quem concluir O KYC Beleza? Então Se você quer ganhar Além de ganhar os BFT Que são os tokens da Bitru Se você quer ganhar os Dash Você só vai ganhar Dash Se você concluir O KYC Tá falando aqui, ó Beleza? Se você não fizer o KYC Não vai ganhar os Dash Da Zaygar Beleza? Então por isso que eu falo pra vocês Tem que fazer Totalmente o que pede Beleza? Então fez isso Fez concluir o KYC Você vai estar ganhando os BFT De dentro da Bitru E vai estar ganhando também Os Dash Da Zaygar Independente ou não Se a Bitru vai pagar ou não Os Dash Da Zaygar É garantido Beleza? Vagas de 429 vagas Tem o Termo Não esqueça do Termo Vamos cancelar aqui Também tem o Airdrop Aqui da Civic Beleza? Tem 394 vagas Término dele É 14 Corre, tá acabando Participar desta campanha Beleza? E aqui fala aqui, ó Ganhe token CVC E Dash Por baixar a carteira Civic Beleza? Aqui vai explicar passo a passo Clique para fazer download da Civic Digite seu e-mail E explica de passo a passo E aqui fala aqui, ó A Zaygar É responsável pelos pagamentos de Dash Enquanto a Civic Toma conta dos pagamentos CVC Entendeu? Se você fizer tudo o que está pedindo Os Dash Vocês ganham Se vocês fizer Independente se a Civic Paga ou não paga Não importa Beleza? Claro Tomara que pague Mas se ele não pagar Pelo menos o Dash Da Zaygar Você vai ganhar É uma ótima Porque Os Dash é garantido E você faz o que? Você vai pegar o seu link de convite Daquele airdrop ali Vai divulgar para mais e mais e mais pessoas Para você ter chance de ganhar Mais e mais tokens Que automaticamente Vale mais dinheiro Beleza? Então siga, pessoal Esse passo a passo aqui Siga o passo a passo Aqui está explicando aqui Fazer o Como se fosse cair do selo Ligar a câmera Clicar em Next Papapá Explica passo a passo, pessoal Está super mastigadinho aqui E também por último aqui É o airdrop da Ah, eu não sei falar esse nome Swissborg Acho que é isso Acho que é isso Swissborg 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 Acho que é isso É... Término 15 do 9 738 vagas Corre, corre lá Porque tem Tem bastante vaga Mas está acabando 15 do 9 Tem mais somente Mais 8, mais 8, 16 Tem mais 7 dias Para vocês terminarem Aqui a pro... Essa airdrop aqui Beleza? Clique em participar Dessa campanha Vai estar explicado Mastigadinho Passo a passo Para vocês aqui Ó, ganhe Dash E CHSB CHSB É o token da Swissborg Ah E tem um valor aqui Pra babar Beleza? E aqui está explicando Aqui, ó Baixe O community app Pra papar Explique o que você tem que fazer Que você tem que ir lá Você pode achar Se o Bitcoin vai valorizar Se vai desvalorizar Espera 20 segundos Explica passo a passo aqui Beleza? E aqui, ó Importante Use Uso Obrigatório Tá falando Use aqui, ó Uso Obrigatório Do código AW QNPNHL Aqui, ó Para se registrar E receber 3 mil pontos Ok? E aqui tem aqui, ó Para saber os detalhes Assista esse vídeo aqui Beleza? Para dúvidas sobre a moeda Clique aqui Beleza? Então Aqui está o link da campanha Cadê? O link da campanha está aqui Beleza? Vou clicar em participar Tanto faz E aqui está falando aqui, ó Você vai estar ganhando 0.001 de dash Garantido Beleza? Sobre o Wizzborg Já é outra história O garantido É da Da Zygar E o da Wizzborg Já se ele se pagar Já é outra história Mas o que é importante Vocês têm 4 tarefas 4 airdrops Para vocês fazerem aqui E Ainda vão ganhar Garantido Todas as tarefas Vocês vão ganhar Dash garantido Da Zygar Pessoal Então é muito top Corre lá fazer Porque os dash Da Zygar Garantido Beleza? E vocês têm a opção De 4 airdrops Para estar divulgando O link de vocês Para estar ganhando Mais e mais Beleza, pessoal? Então Já tem outro vídeo No canal Ensinando como Sacar esses dinheiros Como colocar a carteira De vocês Tem vídeo para tudo No canal Como tirar esse dinheiro Da carteira de vocês Para vocês estarem Usando no dia a dia Beleza, pessoal? Então Se vocês curtiram Eu peço para sentar o dedo No like Compartilhar esse vídeo Com todo mundo Se inscrever no canal Beleza? É nóis Um abraço É nóis E fui!